Bom galera, recentemente o CS2 atualizou e nisso trouxe várias opções de desempenho, melhorar o FPS do CS2, isso eu achei extremamente fantástico, mas também tivemos algumas atualizações para melhorar o view model, etc, e eu senti que o jogo está muito mais liso mesmo. Como eu falei para vocês, como vocês podem notar, o jogo realmente está liso galera, agora atualmente eu estou com 300 e poucos FPS, é claro que um dia para trás eu estava com o FPS muito mal otimizado, o jogo mal otimizado, por questão de configuração, então eu fiz um vídeo aqui no canal, tá bom, de como aumentar o FPS do seu CS2, e tem um vídeo listado aqui no canal, se você quiser conferir, está aí na home do canal para você estar conferindo, tá bom? É só vocês assistirem, eu liberei também junto uma pasta para aumentar o FPS, que é extremamente forte, inclusive vocês vão precisar dessa pasta e eu vou explicar para vocês. Há muito tempo, a gente não tem um contato com CFGs dentro do CSGO, e o canal de NXSGO era constante em trazer vídeos de configurações para o CSGO, há um tempo atrás eu trazia configurações de quase todos os youtubers, trazia configurações de pro players, e sempre trazia, né? E hoje a gente não está conseguindo mais essa situação, mas muita gente às vezes não tem uma bind, ou para pegar uma granada, ou o que seja, alguma coisa assim, está difícil de pegar, a gente tem que ficar apertando 1, 2, 3, 4, então mano, hoje eu vou passar para vocês uma informação, como que vocês conseguem pegar e colocar bind, essas coisas dentro do jogo, e sempre está executando como uma forma de CFG, tá bom? Então, infelizmente, ainda a gente não conseguiu ter acesso a uma CFG, pronto, tipo, você criar a CFG e dar exec nela, então a gente vai ter que burlar um pouco o sistema, mas nada que vai te atrapalhar, ou vai te causar problemas, é algo que tem disponível para você fazer no seu próprio jogo, sem problemas, entendeu? Eu vou explicar para vocês, mas bom galera, lembrando aqui, que toda vez que a gente faz um vídeo desse tipo relacionado, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, deixem o gostei, se inscrevam no canal, para que, e além disso, comente aqui abaixo, mano, para esse vídeo engajar um pouco, e chegar até um desenvolvedor da Valve, para a Valve estar avaliando, e estar vendo que o que a gente está fazendo aqui no CSGO, é importante, a gente precisa de criações de CFG, e a gente ainda não tem, certo? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas, aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio, são as últimas vagas, clique e participe, não esquece, lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem, e jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo, então boa sorte a todos. Bom, agora estou aqui no meu monitor principal do canal, e eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu tenho essa FPS Rússia, uma das CFGs mais conhecidas que eu criei do canal, aqui, e inclusive, ela está disponível no link do como aumentar o FPS, mano. Bom, galera, basicamente é esse vídeo aqui, ó, como rodar o CS2 em PC fraco e tirar o lag, otimizando, otimização e aumentar o FPS, você clica aqui, mano, e vai ter o link para você fazer o download da pasta completa de otimização, inclusive, depois você utiliza e vê o vídeo por completo, porque é algo que vai te ajudar, e eu tenho certeza. Esse cara, te ajudou um pouquinho, mano, dá aquela moral para o DN também, se você não conhece o canal, se você não é inscrito, já se inscreve, e aí, faça parte do bonde do DN, tá bom? Bom, galera, após vocês pegarem essa pasta, vai vir essa FPS Rússia, só que é o seguinte, eu tenho alguns comandos aqui, selecionados do próprio CS2, vários comandos aqui, eu não vou listar todos os comandos que são do CS2, qual que são do CSGO, nem todos os comandos estão funcionando nessa realidade, mas eu já deixo claro para vocês que a maioria aqui está funcionando e pode sim estar te ajudando a aumentar o FPS do seu CS2, tá bom? Agora tem um comando aqui interessante, ó, Rdraw Trace Fist Person, eu vou apagar ele, galera, porque esse é um comando para tirar o rastro da bala, e agora quando você vai no menu de configurações do jogo, eu vou até mostrar porque eu vou fazer o trem bonito, vou fazer o trem bonito, né? Tem que fazer o trem bonitinho. Bom, galera, você vai basicamente no menu de configuração, você vai em jogo, itens, e depois você vai aqui, ó, rastro de primeira pessoa, você pode deixar ativado ou desativado, esse comando era mais ou menos aquilo ali, e ele está diferente no CS2, então acredito que agora tem uma opção para isso, então não tem porquê a gente deixar esse comando dentro do próprio autoexec, tá bom? Bom, após vocês tiverem feito tudo isso, galera, o que vocês vão fazer? É muito importante, ó, vou salvar, tá bom? Essa CFG, mas só que eu vou salvar de uma forma diferente, ó, salvar como, tá bom? Você vai colocar todos os arquivos, e vai colocar aqui, ó, autoexec.cfg, e esse que vai ser o nome da nossa pasta, você vai colocar área de trabalho, vai salvar, tá bom? E pronto. Bom, galera, como vocês podem ver, ó, aí vai formar essa partinha aqui, aí agora o próximo passo é a gente entrar dentro da pasta do jogo. Como que a gente faz isso, Dani? Você vai aqui na sua Steam, tá bom? Vai clicar em biblioteca, depois você vai com o botão direito em cima do Counter Strike, depois você vai em gerenciar, explorar aqui os locais, isso aqui é só um atalho para você pegar, vai abrir a pastinha, você vai aqui, ó, em Steam, depois você vai em user date, né? E depois, mano, como vocês podem ver, tem três pastas aqui, às vezes você pode ter mais, menos, isso aqui é independente. Isso aqui resume esses números, são apenas os números das suas contas logadas na sua Steam. Como que faz para você identificar que é a sua principal, que é a que você vai precisar configurar? Então é o seguinte, você vai fazer o seguinte, você vai na sua Steam mesmo, perfil, na realidade vamos direto, você vai no inventário, depois que você está no inventário, você vai em proposta de troca, calma lá, quem pode me enviar para essa proposta? E aqui vai ter um código, galera, ó, 414495, aí você vai pegar essa base, ó, 414495, esses são os primeiros números, então essa são a minha pasta. Então você vai abrir ela, vai abrir a pasta 730, que é a pasta do CS, vai vir em local, CFG, e vai literalmente soltar aquela pastinha aqui do início dentro do negócio. Você pode copiar, você pode recortar, vou recortar, eu já vou mandar direto ela lá para lá, tá bom? Lembrando, como eu falei para vocês, alguns comandos do CS2, eu vou trazer um vídeo aqui no canal, então você vai ter a CFG, a CFG Rússia, tá bom? Mas só que nesse vídeo eu não vou liberar os outros comandos, porque eu já vou gravar logo em seguida um vídeo explicando para vocês os novos comandos do CS2, que dá para você colocar sem ser na autoexec, tá bom? Porque às vezes pode te prejudicar alguns comandos que talvez você não gosta, de mira, de HUD, essas coisas assim, entendeu? Então eu deixei só para mim essas configurações e alguns comandos eu vou setar e falar para vocês no próximo vídeo que eu for gravar, certo? Após isso você pode fechar, lembrando galera, que você vai precisar fechar o jogo, tá bom? Depois que você fechar o jogo e abrir de novo, a CFG já vai estar instalada dentro do CS2. E mano, é o seguinte, você não vai precisar da exec, não vai precisar fazer nada. Toda vez que você abrir o jogo, ela já vai automaticamente carregar essa pasta e junto com ela todos os comandos relacionados e dando um boost no seu CS2, tá bom? Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Gravei esse vídeo aqui para tentar ajudar a comunidade do CS2 e se te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!